Tomar a pílula do dia seguinte e não saber se está grávida, o que acontece? Será que se você tomar a pílula do dia seguinte e não deu certo, você tomou duas vezes, daí você pode, será que eu estou grávida, será que isso pode trazer algum tipo de má formação para o bebê? Ou posso acabar expelindo, né? Bom, deixa eu te explicar para você. A pílula do dia seguinte não tem o poder de interromper uma gestação ou eliminar essa gestação, não tem o poder disso. A pílula do dia seguinte é um método anticoncepção, então o próprio nome já diz, anticoncepcional é anticoncepção. O principal motivo é estar apenas bloqueando a liberação do óvulo. Então, a pílula do dia seguinte vai ficar aqui, ó, interrompendo essa liberação, impedindo essa liberação do óvulo, somente isso. Uma vez que o óvulo já foi liberado, nada pode mudar esse percurso aí da gravidez, ou seja, a pílula não tem o poder de interferir na gravidez, tá? Então, você pode ficar bem tranquila quanto a isso.